Nós vamos fortalecer todas as comissões, nós vamos criar uma comissão de segurança pública que é o debate de nossa cidade hoje, colocar cinco vereadores nessa comissão para que possa enriquecer todos os debates de segurança pública junto com todas as associações, os sindicatos, com a sociedade civil e também vamos criar uma comissão onde nós vamos trazer a sociedade civil e um representante da OAM. A gente ficou grato de receber esse convite, é importante a participação da comunidade, da sociedade civil organizada a esses eventos e a gente fica feliz. Com o meio já de trabalho aqui em Calcocino, a gente tem a satisfação e a mudança nos sindicatos criminosos. A gente já está tendo uma reversão, prisões de indivíduos que estavam praticando o delito de forma contumaz. Então a gente começa a colher agora frutos. Então esse trabalho é um trabalho que não é de imediato, lá em cena, no dia a dia, a gente vai conseguir reverter. Com relação ao 190, a gente tem um atendimento, o nosso serviço é 24 horas e a gente atende demanda da cidade como um todo. Em alguns momentos pode até ocorrer de duas chamadas coincidirem no mesmo horário. Agora, uma vez atendida, o acionamento da PM é imediato, a aventura é acionada via rádio. Então a colocação aqui que foi apresentada nem foi muito... dentro do que ocorre de forma real, a gente até esclareceu a decisão, mas o certo é que a chamada para o 190, a gente tem policiamento dos policiais e de outra horas para dar a resposta. Olha, eu sempre tenho batido na tecla que se os governantes desse país, que envolve o governo federal, o governo estadual, os governos municipais, não entenderem que tem que investir na educação, quando eu falo em educação, investir na criança, no adolescente, dar oportunidade para o jovem, a sociedade, os empresários. Eu perguntei aqui hoje, alguns empresários, você tem quantos empregos? Eu tenho 300 funcionários, você tem quantos? Eu tenho 60 funcionários. E quantos empregos você está dando hoje para o menor atendido? Um falou três, outro falou que não tem nenhum. Ô gente, ah, porque a legislação é rígida, mas infelizmente ou felizmente a legislação está aí e nós temos que trabalhar de acordo com a legislação que nós temos. Essa legislação que está aí não vai impedir de investir na criança, no adolescente, no jovem. Sabe por quê? Se nós não fizermos isso, vai ficar a gente ficando no gelo. Vai tomando ações, iniciativa, momentâneo. Mas e o que está vindo? Você vai nos bairros de patrocínio, no próprio centro da cidade, você está vendo lá centenas e centenas de adolescentes e jovens. Se não está no caminho da delinquência, está indo. De quem que é a responsabilidade? Do poder público, sim, mas também da sociedade. É notório que vivemos hoje, que vivenciamos hoje um índice de probabilidade significativo. Podemos citar aqui N fatores, não vou me lembrar nesse aspecto. O que eu posso dizer aos seguros é que todas as forças de segurança, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil, seja o poder público, e seja a sociedade toda, tem o seu papel de importância nesse momento que estamos iniciando. Então, a Polícia, o que eu posso falar, a Polícia Civil, estamos com trabalhos investigativos. Temos um número de efetivo que é notório, reduzido. Então, não podemos atender como gostaríamos de atender todos os crimes que ocorrem, tanto na zona central, como nos demais bairros, como na zona rural, que é de uma zona rural ampla, nós temos aqui, não temos condições de atender de forma como deveríamos atender.